Música Olá, está no ar o Documentação. A cada semana um documentário vai contar histórias de vidas, ideias e ações de cada canto do país. No documentário de hoje, o som do berimbau, as palmas e a cantoria vão tomar conta da tela. Vamos conhecer o mestre Sabu, um dos grandes responsáveis por levar a capoeira da Bahia para o centro-oeste brasileiro. Vamos saber como o ilustre mestre Sabu conheceu a capoeira e se formou na arte, em uma época em que o esporte ainda era marginalizado no país. A importância do seu legado é percebida nos depoimentos de outros capoeiristas, que reconhecem o mestre Sabu, um dos maiores difusores da capoeira no Brasil. Com muita elegância, o mestre nos apresenta a música, a dança e as histórias dessa arte que se confunde com o esporte e já foi reconhecida como patrimônio imaterial da cultura brasileira. A Capoeira de Mestre Sabu, um documentário de Luiz Valentim com o apoio da Fundação Cultural Palmares. Vamos assistir! Música Para começar, meu nome é Manuel Pio de Salles, mais conhecido como Mestre Sabu. O Brasil inteiro me conhece como baiano, mas eu não sou baiano. Eu sou nascido aqui em Goiás, em 1940, dia 6 de maio de 1940. E sou criado em Goiânia. Quando meus pais foram embora aqui de Goiás, eu era pequeno, não tinha uns 5 anos. Eu fui para Goiânia, de lá com 7, 8 anos me levaram para a Bahia. Foi na Bahia que eu conheci a capoeira, foi na Bahia que eu até me formei. E vim mais ou menos na década de 57, 58, mais ou menos para Goiânia. Ali eu comecei a atividade da capoeira, mas como a capoeira naquela época era um esporte marginalizado e visto, não era bem quisto pela sociedade, porque ela fazia parte de malta de marginais, então, candomblé, feitiçaria. Em Salvador, eu peguei um esporte que vale tudo com a Bahia Maçantana. E com esse esporte, eu consegui sobreviver em Goiânia e implantar a capoeira. E hoje, eu dou graças a Deus por ter esclarecido que a capoeira realmente é um esporte. É a nossa cultura, é a nossa raiz, somente a capoeira de Angola, porque eu sou um goleiro. E não existe um esporte mais rico do que a capoeira. Ela não tem nada para esporte nenhum. Porque a capoeira serve para criança, adolescente e pra velha. E eu estou com 70. Eu, hoje, eu sei que eu sou um homem afro-brasileiro. Eu sei que eu sou um homem, um dos homens mais belos do mundo, porque eu sou negro. A capoeira, ela é legitimamente brasileira. Mas a origem dela, que me deixaram secar, sei lá. Africana, só para você, pela necessidade de defensa, eles criaram ela aqui no Brasil. Dada pelos africanos, pelo nosso brasileiro, mas aqui no Brasil. Eu vou cantar para vocês uma música que, para mim, é o hino da capoeira do estado de Goiás. Essa letra, eu fiz ela porque, na época que eu tinha uns alunos nordestinos, e eles me viram, o jovem é que foi o mestre. Vamos fazer e juntar, vamos fazer umas quatro, cinco letras, que até hoje não foi gravada ainda. O mestre, o seu guirimbau, ele não comanda, do jeito que se toca, se dança. O guirimbau que comanda uma roda, somente o bonga, é que comanda uma roda. Então, eu fiz essa música, que é o hino da capoeira, o início da capoeira, no estado de Goiás. É o terreiro de Jesus, aqui que eu tive minha formação, no campo da capoeira. Aqui, no terreiro de Jesus, eu tive contato com uma roda de capoeira, eu tinha uns 12, 13 anos. Quando eu fiz amizade com os capoeiristas, eu passei a conhecer os mestres de capoeira daquela época. Era mestre Pastinha, mestre Noronha, mestre Caixara. A capoeira chegou no Brasil com os negros bantus, originados da África Ocidental. Essa fase inicial e a dança de espécie é uma dança ritual, pois ainda hoje se observa na Bahia, ligações de capoeira, com crença, cerimoniais e cântico. Há diversidade de opiniões a respeito da presidência da luta, uma das quais fundamentada é o nome capoeiragem. Nesta casa aqui, é que morou Pastinha. Ele não estava enxergando mais o palmo da frente do nariz, estava realmente cego. Já com 94 anos. Após a guerra dos quilômetros em Palmar, o capoeira gerou um tipo de interições de colonial, vestido de maneira particular, chapéu de lado, a gordo de honoreiro, e se oferecia mercenariamente para empreitadas de assassinato e emboscada. Com a dívida da repuca, o Marechal Leodal da Fosseca, impressionado pela crescente onda de violandade, deu início de combate aos capoeira. Todos praticando a ginástica emocional, era absolutamente recolhido na equidade para o trabalho forçado. De 1890, é previsto de dois a seis meses de prisão. Se é só as fortes que é dois exercícios, agilidade e desistência corporal, conhecido por capoeiragem. A capoeira, só para você ensinar ela, você combina em um pandeiro e um atabaque, você dá aula para mil crianças. E se eu morrer hoje, eu vou morrer com a boca amada. Se dizer que estou feliz, estou mentindo. Mas depende muito de força, depende muito desses atletas, desses seres humanos que têm que verificar, essas crianças que estão entusiasmadas com a capoeira, para nós não darmos rumo na vida deles diferente. Tem dado diferente do que o rumo tomou a minha vida, e a vida de pastinho, vida de bimba. Se faz uma novela, tanta homenagem, morreu para o exame de cesta básica, é brincadeira. Isso aqui é com gozação. O meu país é brincadeira. Vou morrer amargo com esse país nosso aqui, mas sou brasileiro. Eu continuo insistindo. Não vou desistir, a não ser que me jogue terra na cara na hora certinha. O que é o Brasil? Muitos elementos da idade bastante avançada, isolada, mantê-o viva e talvez inconscientemente, uma das mais verdadeiras expressões de nossa humanidade. Música O sabor é... ele levou o berimbau, levou a rosa, desde os anos 70. Deve conhecer o mestre de joão. É, é. Uma pessoa que eu conheci nos anos 70, 80 em Brasília. Foi a primeira roda da torre de Brasília, foi o mestre Sabu que levou. Ele vendia lá tabaque, berimbau, facão, tudo ligado a capoeira. E agora, quando eu perguntei a ele o que ele falou que era o Sador, eu o reconheci. Nós éramos muito jovens na época. Que figura, que figura. Que figura, que... E salve o Goiás, né? Não lembrar do mestre Sabu. É muito importante porque o mestre Sabu, quando ele chegou na data... Quando ele chegou na data de 80, já tinha chegado há muito tempo antes. Mestre Sabu escolhia seus atabaques, seus berimbau e os seus pandeiros, fabricados com as suas próprias mãos, como um grande e belo artesão. Obra de Deus e da nação. Assim, eu peço permissão. E ao mesmo tempo, dou essa continuação. Naquela época que mestre Sabu estava saindo, o destino estava procurando e preparando o outro para o mesmo lugar. Pois aqui estava ficando o mestre Angola. Pois a arte não morreu. Sempre vendia aqui, estudava os seus... Que era o minimal, fazia as coisas. Ele foi um cara que... Que fez, hoje eu estar aqui, várias pessoas também. Estarem aqui fazendo essa roda. Boa graça a ele que fez essa... Essa abertura aqui dentro daqui. Que precisava mesmo... De ter uma pessoa que começasse essa roda. A roda tem todo canto, né? Mas essa roda é eterna. Para fabricar um atabaque é muito difícil. Se torna uma peça como... Um mistério na vida de um mestre de capoeira. Pois o mestre Sabu já tinha... Essa bela oficina naquela época. Que é um mestre muito bem preparado, muito bem formado. Pelo mestre Caissara da Bahia. Muita gente pegava no atabaque. O Sabu não gostava. E se eu não podia bater. Atabaque é pra tocar. E o birimbau acompanhar. A roda era do lado de fora da feira. Eu sou expositor aqui na Feira da Torre há 32 anos. Foi meu primeiro vizinho. Nos tempos passados até o dia de hoje que é uma lenda viva, né? O mestre Sabu é aquilo. A torre, a feira da torre é uma coisa muito antiga, né? E onde tinha birimbau, onde tinha alguma coisa interessante relacionada à capoeira, nós nos aproximávamos, né? O mestre chegava, aquele mulatão enorme, parrudo, forte, com a camiseta amarrada na cintura, né? Sempre falando bonito, de um modo diplomático. E eu desconfiado. Ele tinha um compromisso de difundir a capoeira em todos os aspectos. Então a capoeira me ajudou em tudo na vida. A capoeira é a vida. Eu fico invaidecido de ver o mestre Sabu, vivendo aqui na nossa região, tornando essa memória viva, né? Meu, muito obrigado. Uma sorte de forma é pra vocês. O mestre Sabu, ele é o pioneiro. Uma das características mais importantes da capoeira, do mestre Sabu, foi o viés que ele encaminhou a capoeira pro lado da educação. Quando eu abri a feira, a feira RIP de Goiânia, tinha uns garotos que iam todo domingo na roda pra assistir. Eram dezenas de vizinhos de família que ia pra lá pra assistir. E tinha uns garotos que ficavam bem na frente, uns garotos de boa. Que foi o Sabu, o camarão. E galo cantou. E galo cantou. E eu vendo a sensibilidade que a capoeira tem sobre esses garotos, eu comecei a nascer uma ideia de usar o reconhecimento, a minha bagagem, o meu nome e o meu nome. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus. Eu considero o Sabu Oi como a história viva da capoeira em Goiás. Eu tinha uma capoeira na capoeira. Como hoje eu tinha uma capoeira branca. Então eu tinha de criança pra levar pra música. Eu tinha um capoeira muito grande na edição, onde eu colocava. Eu fui comprando colchão, essas coisas todas, pra colocar pra me dar uma capoeira pra todo mundo. O NERF se trouxe na capoeira como uma luta violenta, mas sim uma luta de pulsão social. A preocupação não era levantar o pé, e sim fazer a cidadania. Formado com o NERF Sabu. Comecei a capoeira com ele em 1973, onde ele ainda fazia o trabalho com as crianças de rua. Com o que parece, você que não tem boa vontade, tem vontade de fazer as coisas, Deus abençoe. Eu cheguei, eu cheguei, não pôde comprar um bônus. A gente trouxe aqui um quadro do pessoal da academia. O Zabelê, o Carinhoso, esse eu não me lembro, o Sabiá, o Ocho, o Filho do Mestre, o Mestre. Nocebo. Canguru. Também não me lembro o nome. A gente tem... Timbal. Canarim. Eu, Bentivir. Tezão. Labareda. Curisco. Cascavel. Mestre novamente. Curió. Aiz de Ouro. A Tabaqueiro. Angolinha. Moreno. E Dalí. Eu, quando eu vi a primeira vez o projeto do Mestre Sabu, numa escola, e um aluno dele tava dando aula, ele falou assim, quem que é o mestre do grupo? O Mestre Sabu. Eu fiquei admirado de ver o trabalho, porque eu comecei na capoeira justamente do jeito que aquelas crianças estavam começando na época. Eu, na minha infância, eu não tinha pai. O pai que eu conheci, né, assim, o exemplo de pai que eu conheci foi do Mestre Sabu. E ter o reconhecimento do trabalho dele, do trabalho que foi feito aqui em Goiânia, e ser reconhecido agora, enquanto ele tá em vida. Quero saudar ao Mestre Sabu, o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação, os seus anos de vida que veio de prol dessa arte Goiânia. Obrigado. Salve. 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 Hoje eu falo isso e estou aqui emocionado, arrepiando, porque para mim isso é muito importante. Eu não sei se seria uma verdade, mas quando a gente sente que parece que a gente já está despedindo deste mundão de Deus, a gente sente que o tempo da gente está escasso. Eu sempre falo assim, as coisas para mim tudo tem que ser para ontem, tudo pode ser para amanhã. Amanhã eu acho que está muito longe. E essa homenagem que eu estou fazendo para minha mãe é uma homenagem muito simples, singela, mas é feita de coração e estou voltando à minha terra natal, onde eu nasci. E eu fico feliz de ter essa terra como o meu berço, a minha terra, onde eu nasci. E eu fico agradecido por essa oportunidade que estão me dando para que eu pudesse me expressar. Que Deus nos abençoe nessa jornada que nós já temos aqui pela frente. ... o Açaí o Açaí para aqueles que diz que é lenda saiba que bizo preto viveu viveu Para saber mais sobre o patrimônio imaterial brasileiro, acesse o site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em www.ifam.gov.br. Tchau e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto